Muito obrigado, senhora presidente, deputada Edna Macedo, hoje nos abrilhantando aqui com a vossa presença, é um prazer estar com a senhora aqui. Obrigada. A senhora deputada Janaína, deputado de Janásio, eu só quero fazer menção, nós estamos recebendo um amigo aqui hoje na casa, é o vereador lá da cidade de Pinhalzinho, está ao lado do sargento Martins ali, é o tenente Jesuel, o tenente Jesuel já está no segundo mandato em Pinhalzinho, foi inclusive presidente da Câmara Municipal e hoje está nos visitando aqui, eu queria aproveitar em nome dele e mandar um abraço de todos nós deputados para Pinhalzinho e para a população, eu queria que a Câmara, se possível, mostrasse isso, mandar um abraço para todos os amigos de Pinhalzinho, em seu nome, tenente Jesuel, sucesso na missão e conte conosco aqui na Assembleia. Muito obrigado, senhora presidente.